E quando você começou a estudar violino, e não só quando você começou, mas em todo o seu processo, até se tornar profissional, quais foram as dificuldades, Clebers, que você teve? O que você achava difícil para estudar violino? O que era difícil para você? Difícil para mim foi a questão da sonoridade. Sonoridade é um trabalho constante de aperfeiçoamento da qualidade da sonoridade. É muito difícil. O violino é diferente de outros instrumentos, principalmente de sopro, porque você de cara não produz um som de qualidade. É muito difícil você produzir um som que tenha uma qualidade, de repente, não menosprezando os instrumentos de sopro, mas eles têm uma resposta de curto prazo mais rápida. O violino não. O violino depende de um processo para você chegar, e é nesse processo que você, inclusive, perde muito aluno. Desiste porque, ah, não, isso não é para mim, isso não dá. Então, para você liberar esse prazer de tocar violino, você precisa estar produzindo uma sonoridade bacana. Isso acontece até hoje, né? Quando você vai estudar, geralmente você começa, não está legal, não está bacana, e você vai colocando as coisas no lugar. Depois de algum tempo de estudo, você fala, opa, começou. E é dali para frente que você sente o prazer de tocar. Mas a questão da sonoridade sempre é... Ela está ligada basicamente a tudo, né? Então, produzir um som de qualidade realmente é um desafio até hoje. Sempre, né? E a facilidade? A sua facilidade era no quê? Você sempre... Eu sempre tive facilidade de dedilhado. É, de... Fazer qualquer dedilhado isso? Não, não. Ou você decifrar os dedilhados? Agilidade nos dedos mesmo, né? Eu fiz muito exercício de SEVSIC, muito exercício de técnica nesse sentido, né? De agilidade da mão esquerda. Então, eu tinha certa facilidade de fazer trinadas, fazer passagens rápidas, né? Hoje, com a idade, já não é a mesma, né? Mas... Nunca fica, né? Alguma coisa se perde, né? Mas a gente ainda consegue. Legal, bacana.